Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala. É uma fumaça terrível aqui, estou falando a pulso e prejudicando essas famílias que moram aqui no entorno. Estou fazendo essa filmagem uma hora dessa, num local perigoso, para mostrar o descaso dessa atual gestão com a população. E vou procurar o Ministério Público para que seja tomando umas medidas a respeito disso aqui. Muito obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto